Essa é a primeira vez que a Comadesma realiza uma Assembleia Geral de forma online, devido às limitações da pandemia. Os convencionais não puderam se reunir presencialmente, mas com esse novo formato, todas as áreas estão sendo contempladas e os convencionais inscritos podem assistir onde estiverem a realização dessa AGE, Assembleia Geral Extraordinária, e participar também da votação da reformulação do Estatuto da Comadesma. Toda uma estrutura foi montada pela convenção e o setor de comunicação para que pudesse ser transmitido da melhor forma e todos pudessem participar dessa votação. Primeiro de tudo, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos e dizer a todos que é um prazer muito grande está falando a vocês nesse momento e a gente está, na verdade, com uma ansiedade muito grande de estar reunido com todos os convencionais. Já passaram dois períodos de convenções que nós não tivemos condições de fazer em razão das dificuldades da pandemia, mas por uma necessidade que nós não pudemos adiar. Então, nós marcamos essa AGE, até achamos que, a princípio, teríamos condições de realizá-la presencial, mas quando fomos tomar conhecimento da gravidade do problema, principalmente na cidade que nós agendamos para recepcionar a AGE, que foi a cidade de Balsa, nós não tivemos nenhuma condição de realizar essa reunião presencial. Então, estamos fazendo de forma remota. Por isso, nós vamos usar todos os meios tecnológicos que nós temos para fazer tudo dentro da lei, de forma que a gente não venha adiar a nossa programação, considerando que nós precisamos atualizar o nosso estatuto, trazer para a realidade de hoje, porque o estatuto que nós temos é o estatuto do início ainda da nossa convenção. Há 18 anos passados, quando foi emancipada a convenção, então nós fizemos esse conjunto de leis, que é o Estatuto, Código de Ética e Regimento Interno. Com essa documentação, a gente vem trabalhando. Mas hoje a nossa convenção saiu de 78 igrejas para 530, e de 303 pastores para 2.275. É uma outra realidade. Éramos só no sul do estado, hoje nós estamos em 17 estados da federação. Então, há sim. Claro que há uma necessidade urgente da gente adequar o estatuto à realidade de hoje. Por isso, nós estamos aqui reunidos e contamos com a participação de todos que fizeram inscrição, estabelecemos os critérios direitinhos dentro da lei, publicamos o edital, demos o prazo para que todos fizessem inscrições para participar. E nem todos fizeram, mas todos foram avisados. E contamos com a participação dos que se inscreveram para participar dessa AGE. Espero que a gente tenha um trabalho em perfeita paz e harmonia. Isso aqui para nós é novo, porque é a primeira sessão, a primeira AGE que nós vamos fazer usando essa tecnologia. Não estamos fazendo presencial. Então, isso para nós é novo. Mas eu espero que a gente faça com muita paz, com muita harmonia. Nós estamos em regionais e vamos dar a oportunidade a todos, das regionais, se manifestar, dar sua opinião, sua sugestão, de forma que a gente possa decidir pelo melhor aqui na reforma do nosso estatuto. Pai do Senhor a todos. Nós estamos vivenciando agora na nossa convenção, A comissão é um momento ímpar. A gente está iniciando, ingressando os trabalhos convencionais nessa fase já digital. Todos os segmentos da sociedade tiveram profundas alterações e também conosco não foi diferente. A comissão que foi constituída para a elaboração dos estudos e alteração do estatuto, ela também teve que se enquadrar nesse processo. Nos reunimos por diversas vezes, de forma remota. E assim, todos os trabalhos foram elaborados, com exceção do fechamento. Todos os trabalhos foram elaborados de forma remota. E acho que a igreja em si, toda a sociedade, o mundo inteiro, ele está entrando numa nova era em que precisa de se adaptar com todas essas mudanças. E conosco não foi diferente. São temas da maior relevância, como, por exemplo, regulamentação de critérios, requisitos necessários para cargos na mesa diretora, tempo de mandato do presidente, questões de jubilação, que nós precisamos definir critérios para esse tema tão importante, além de outros pontos que precisam ser ajustados e adequados à nossa legislação fia dinâmica. Então, acreditamos que, depois dessa reforma, por exemplo, a inserção de conselhos e comissões e secretarias, que na prática já funcionam por resolução, mas que estavam pendentes de uma regulamentação jurídica. Então, hoje, depois dessa reforma, todos os órgãos da Convenção estarão funcionando legitimamente e acreditamos que será uma reforma muito benéfica ao estruturamento da Convenção e ao bom desenvolvimento das nossas atividades. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, mesmo no tempo difícil ao qual nós vivemos. A nossa Convenção usou esse critério de uma reunião extraordinária, de uma forma remota, online, aos seus inscritos. E até esse momento tem funcionado bem, de forma organizada, de forma ordeira, muito pacífica. E o resultado tem sido positivo pelo projeto que a Convenção colocou diante de nós. Pastores, eu estou vendo pela ótica divina. Eu acredito que é necessário, que precisa. Estamos nos sentindo bem, vendo que Deus está trabalhando, está agindo na vida da nossa presidência, na nossa mesa diretora e em toda a nossa Convenção, para melhorar. Para cada dia, a nossa Convenção está cumprindo as doutrinas cristãs e as éticas que se precisa com base nas Escrituras Sagradas. Está muito bom, é de Deus e vai dar certo em nome de Jesus. Graças a Deus está tudo correndo bem, conforme toda a organização da Comandesma, pastor-presidente José Alves Convocante e todos que estão na coordenação e na diretoria. Está de parabéns a Comandesma.